Eiii barulhinho bonito, como é que é o barulhinho 10? Segura aí galera, tira a sua pra mim, tá por baixo Basta, mano Ah, que branca Ai, não foda não, não foda não Esqueceu até do dedo já ainda Não foda não, não foda não, tá nada Continuar aqui e depois descarreta, certo?